No tag de volta aí galera, saiu uma informação urgente agora de noite, que o Renato Portaluppi deu aval autorizando aí a negociação de dois jogadores que o Grêmio já estava querendo né, ou a gestão do guerra. Vamos falar agora sobre isso, mas antes quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela YouCine, o melhor aplicativo para vocês assistirem filmes, séries, novelas e também futebol ao vivo, tudo de graça, para o Android ou para a sua Smart TV. Clica no link que está aqui no comentário fixado, vocês não vão pagar nada, clicou, baixou, assistiu, tudo que vocês quiserem com qualidade e de graça, beleza? E o YouCine, vamos lá então gurizada, mesmo que ainda o Grêmio esteja aguardando né, pela questão de renovar aí com o Renato Portaluppi, se vai ou não vai renovar, mas que tudo se encaminha para um acerto. O técnico já deu o aval para que a diretoria do Grêmio avance nas negociações com os dois meias prospectados pela gestão, que é o Franco Cristaldo do Huracan e o Felipe Carbadio do Nacional do Uruguai. Isso mesmo, antes mesmo aí do Guerra vencer, ele já havia contatado esses jogadores aí para tentar a contratação de ambos e a partir aí da cerimônia de posse, podendo então responder legalmente pelo clube e agora sim fazer a negociação oficial, as propostas de fato foram enviadas com papel timbrador. Isso mesmo, agora de fato o Guerra teve o aval e enviou as propostas de forma oficial para ambos. Nos bastidores aí, os dirigentes do Grêmio tratam de minimizar uma eventual reprovação do treinador a atletas estrangeiros né, citando que teve boas relações aí e obteve um sucesso desportivo enquanto comandava o aí Dario Conca no Fluminense ou até mesmo o Kahneman no Grêmio. Na última entrevista aí concedida em Porto Alegre, após a vitória contra o Brusque, o Renato comentou o tema ao ser questionado sobre o aproveitamento de campas. Ele falou, na verdade lá atrás eu sempre falava para vocês que eu gosto de trabalhar com jogador colombiano e equatoriano no momento que está adaptado ao país. O que posso falar do Campas é que a qualidade ele tem, mas comigo ele jogou pouco. Fica difícil avaliar um jogador tendo visto o pouco, mas é uma contratação que o clube fez e agora vamos aguardar o que acontece para o próximo ano. Então também são aí citadas as proximidades de argentinos e uruguaios com a cultura gaúcha né, E além de qualidades de jogadores em questão, o volante Carbagio, por exemplo, foi eleito o melhor jogador do campeonato uruguaio na última temporada, superando a estrela Luiz Suárez. Já o meia cristal do que atua como camisa 10 é formado nas categorias de base do Boca Juniors e havia despertado interesse do Santos, que depois de apresentar a oferta em julho voltou à carga neste fim de ano. O argentino inclusive passa férias em Floripa, onde espera o desfecho da negociação. A reapresentação do elenco do Huracan está marcada para o dia 28 de novembro, daqui 10 dias. Então, o jogador Carbagio foi considerado o melhor jogador do campeonato uruguaio, gurizada. Superando até o Luiz Nito Soares, claro, posições diferentes, outro nível, mas enfim, é o jogador do momento lá do Uruguai e pode estar sendo aí o novo reforço do Grêmio, tanto o Cristaldo como o Carbagio. Vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer, né? Qual vai ser, de fato, aí a solução desse time do Grêmio? Vai ser o jogador? Vai ser um jogador? Três jogadores? Não sei quantos reforços o Grêmio pode trazer, vai ser a renovação do Renato? A gente vai descobrir isso acompanhando agora o Grêmio na próxima temporada. O que que será, qual será a solução do time do Grêmio? Porque do jeito que tá, vai ser difícil de almejar qualquer coisa, hein? Qualquer coisa. Então é isso, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal e ó, e o sino aqui embaixo pra vocês assistirem aquela série braba, ou filme, ou então futebol. Valeu? Falou? Até o próximo vídeo! Fui!